Olá pessoal do YouTube, hoje eu venho com mais um desafio Melis aqui no canal e o Melis dessa vez propôs um desafio assim maravilhoso que eu fiquei muito satisfeita em fazer que é você pegar as coisas que você não usa mais na sua casa, chamar as pessoas que estão ao seu redor também que não usa bolsa, sapato, objetos mesmo e doar gente. Estamos em dezembro que é uma época assim que a gente tem que pensar muito no próximo, não só em dezembro mas o ano inteiro então eu estou participando do desafio e fiz a minha doação, a minha doação que eu fiz foi para a Casa Hope eles vêm retirando a sua casa e eles também dão, é super organizado lá sabe, eles dão um tipo um canhotinho sabe com controle, com anumeração e depois você vai receber um cartão na sua casa também e eles fazem bazar semanalmente para arrecadar fundos e tudo que a gente doa é revetido para as crianças com câncer então se você também quer fazer sua doação, vou deixar o link da Casa Roupa aqui embaixo se você tem coisas assim no seu guarda roupa que você não usa 2, 3, 6 meses eu tinha coisas no meu guarda roupa que eu não usava há anos e eu doei tudo, tudo mesmo vocês vão ver que eu arrecadei bastante sacolas, eu chamei meu marido também, ele também pegou umas coisas também que ele não usava mais e me ajudou nessa parceria aí e o rapaz veio retirar, eu fiquei muito feliz sabe, eu quero fazer isso sei lá, de 6 em 6 meses uma vez por ano porque faz bem para a gente, faz bem para a gente repaginar nosso guarda roupa tirar tudo que a gente não usa, para a gente dar uma repaginada no nosso visual e assim fazer o bem ao próximo também, tá bom? então é isso e eu gravei para vocês o processo de retirar a roupa, o rapaz vindo pegar e etc então é isso, eu vou deixar o meu link aqui embaixo do Melius para vocês irem lá e clicarem também para me ajudar, tá bom? nessa segunda etapa então é isso, bora lá conferir como foi esse desafio para retirar tudo que eu não queria mais de guarda roupa então pessoal do Youtube, como vocês sabem eu estou participando do desafio Melius e hoje o desafio é fazer uma doação, o máximo que você puder, se você tiver pouquinho faça o que importa é você fazer, tirar o que você não usa mais do seu guarda roupa, da sua vida e ajudar quem precisa então eu vou, eu já abri aqui meu guarda roupa, vou tirar tudo que eu não uso mais tem bolsa, tem calça e vou mostrar tudo para vocês também tem bastante coisa ali embaixo que eu vou me desfazer, que eu não uso mais e vou doar tudo para casa roupa e depois eu falo mais da instituição para vocês e etc então bora tirar tudo que a gente não quer mais do armário para fazer o bem a outras pessoas então meninas, eu mesmo que estou gravando, então a câmera vai ficar se embalançando mas eu vou, eu peguei essa bolsa aqui ó, ela está novinha, semi nova, que eu não uso mais então eu vou doar ela, vou doar esse cachecol e vou empilhando aqui e depois eu mostro para vocês, tá bom? então bora tirar tudo que a gente não quer do guarda roupa fazer uma limpa, uma geral e ajudar a quem precisa você doa para quem você quiser, para a igreja, para a vizinha enfim, eu vou doar para casa roupa e como eu já falei, que ajuda crianças com câncer, tá? então, simbora, partiu! limpa geral! meninas, peguei tudo isso aqui ó, tem moletom, moletom tem saia, tem bermuda tem calça, tem cinto ainda com etiqueta ó com etiqueta, tem bermuda tem essa outra bolsa aqui então bora abastecer toda uma sacola, que já já eles chegam essa bolsa aqui também que está semi nova, também que eu usei e amo ela mas por uma causa nobre, né? enfim, tem calça, mais calça, cachecol, enfim agora vamos botar tudo aí na sacola e procurar mais, meu maridão também para doar então bora as calças e os bermudas aqui ó tudo vou entrar na doação então meninas, essa foi a minha doação eu vou doar, como eu falei, para casa roupa vou deixar todos os dados aqui no box de informações vocês também que tiverem interesse em doar e ajudar as crianças lá que é para ajudar crianças com câncer eu consegui isso aqui, que veio parte minha e consegui também uma parte do meu marido também umas coisas que ele já não usava mais, eu também coloquei aqui e é isso, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o like de se inscrever no canal, porque viram muitos vídeos por aí, tá bom? então, um beijo essa é a minha doação e agora eu vou só esperar o pessoal vir retirar, tá bom? então, beijo pessoal, agora eu vou entregar o pessoal lá vem o pessoal pegar e eu vou dar duas viagens, porque tem muita sacola mais duas sacolas cheias de roupas e bolsas bora lá entregar o papai de novo tchau, tchau tchau, tchau imagina vocês viram, eu acabei de entregar o papai está ali saindo e eu estou muito feliz nossa, como é bom a gente esse aqui, assim, né? bem, com paz, consigo mesmo então, meninas, está aí o endereço para quem quiser ajudar eles dão essa ficha de controle eu deixei ela pelo meio porque o resto está no meu endereço mas o endereço está aí para quem quiser ajudar também é super importante vamos todos apoiar e ajudar as crianças com câncer porque todas merecem um futuro melhor então é isso beijo e se você também quiser ajudar a cata-roupa eu vou deixar o link aqui embaixo com o telefone aí você liga, se informa eles tiram também objetos roupas tudo que você tiver para doar eles vêm pegar na sua casa, tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado eu vou deixar o meu link aqui embaixo do Melis para vocês me ajudarem votarem também e um beijo e vamos sempre fazer o bem, pessoal beijo tchau tchau